Depois que o cachorro de uma moradora de rua foi morto na Savassi, outros três casos de maus-tratos a animais apareceram. No barreiro, três animais morreram. A suspeita, envenenamento, covardia. Balança aí. O cachorro, carinhosamente chamado de raposinha, estava com a família há três anos. Entrei em depressão, então ganhei esse cachorrinho. Um animal carinhoso, um animal que dormia com a gente. Quando não podia dormir com a gente, dormia na caminha dele. A gente era feliz com ele. No início do mês, o raposinha fugiu sem que a doméstica percebesse e foi encontrado agonizando na rua. Ela tentou salvar a vida do bichinho de estimação, mas ele não resistiu. A doméstica acredita que o cão foi envenenado. Peguei um carvão, soquei o carvão, coei rapidamente e dei ele para tomar. E nisso a vizinha veio e começou a fazer massagem nele e eu fazendo massagem na barriga para ele fazer o vômito do veneno. E dei ele leite. Ela correu na casa de ração do meu amigo aqui em cima. Ele mandou um remedinho para dar para ele, mas infelizmente nada adiantou. Edilene mora nesta rua tranquila do bairro Jatobá 4, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. As casas não têm câmeras de segurança e não foi possível saber como o cachorrinho foi envenenado. Fato é que, segundo a moradora, depois do raposinha, outros dois animais já foram encontrados mortos. Depois da morte do raposinha, Edilene ganhou dois cachorrinhos e toma o maior cuidado para não acontecer nada com eles. Tenho medo porque eles empurram a talba e conseguem sair para a rua. Aí eu tenho medo de perder e infelizmente não é perder um cachorro, porque para mim não é um cachorro. Para mim é como se fossem os meus filhos. Dalva tem sete cachorros e depois de saber o que houve com raposinha, teme que alguma coisa aconteça com os animais dela. Ontem a minha menina foi passear com os meus, aí eu falei com ela, cuidado para não comer nada na rua. A morte dos animais no bairro Jatobá 4 é investigada pela Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. A ocorrência chegou na unidade, imediatamente a gente faz um despacho para a inspetoria, para que eles iniciem diligências no local, entrevistando pessoas, comparecendo mesmo nas redondezas, entrevistando essas pessoas para tentar identificar ali alguma coisa que possa auxiliar na investigação. A gente já está iniciando as investigações com relação a esse caso. O jornalismo da Record TV sempre mostra os casos de envenenamento de animais. No ano passado, em Confins, na região metropolitana, cinco cães morreram dentro de um condomínio. Na época, moradores encontraram vasilhas com chumbinho, misturado com comida nas ruas do residencial. Em Santa Rita de Cássia, no sul de Minas, um cachorro morreu depois de comer carne envenenada. Vários cachorros foram socorridos às pressas. Protetores dos animais recolheram pedaços de carne pelas ruas da cidade. Em água comprida, no Triângulo Mineiro, o flagrante de um cãozinho agonizando após ser envenenado chocou os moradores. Pelo menos 50 cães e 20 gatos morreram na cidade em dois dias. O caso foi em 2017. Na época, o prefeito da cidade chegou a oferecer uma recompensa para quem tivesse informações sobre a pessoa que espalhou frango envenenado pelas ruas. Abandono e maus-tratos a animais é crime. A pena varia de três meses a um ano de detenção mais multa. Para a delegada, infelizmente, a pena ainda é branda. Mas já tramita no Congresso um projeto de lei para aumentar o tempo de detenção. Foi aprovado no Senado e já foi enviado à Câmara, alterando a pena para um ano, de um a quatro anos de detenção, o que já é um avanço muito grande.